e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo fazer aqui um análise da rom miui kiwi versão 8.2.1.0 no xiaomi redmi note 4 media tech aí para vocês verem a versão ainda ruim é a miui kiwi essa é uma versão e baseado na versão estável a 8.2.1.0 então pessoal o que eu posso dizer dessa nova ruim essa nova atualização aí né que chegou a essa ruim é está excelente não está apresentando problema né nessa nova versão a versão anterior estava excelente também né e essa nova versão aí né da miui kiwi está muito boa também não está apresentando problema já tem alguns dias que eu estou testando essa ruim e não está apresentando problema é está excelente o consumo de bateria nessa ruim é não está ruim está bom né é eu fiz aí cerca de seis horas de bateria com essa rom miui kiwi é fazendo download né é assistindo vídeo é jogando jogos online fazendo download ainda é grande né mas de um giga é com pausa aí né pausando também não foi diretamente né até três horas de relógio ou máximo que essa ruim aguentou aí depois já estava pedindo carga mas já foi um bom resultado dessa ruim então pessoal essa rua aqui não está apresentando problema eu não encontrei nenhum tipo de burro nem erro até o momento que eu fiz o teste com essa rua a câmera nessa rua está funcionando muito bem a cama de foto e vídeo funciona é excelente não estou tendo problema ainda é correr nem com a rede de 3g e nem com o wi-fi rotação de tela está funcionando excelente nessa rua é o leitor de impressão digital também funciona de boa lanterna né funciona de boa o flash aqui é super forte bluetooth também funciona nessa ruim sem nenhum tipo de problema é a velocidade é normal né e claro aí né a velocidade do wi-fi também nessa ruim está funcionando de boa não está com problema eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo é o tutorial de instalação dessa rom e também um vídeo em que eu fiz é de 10 diante do benchmark nessa ruim que o item que pessoal então pessoal prosseguindo aqui né essa ruim contém alguns serviços ainda é como aí o adway é um serviço ainda é de um aplicativo e consegue bloquear anúncio é muito bom está incluído nessa rom e o wi-fi também ainda tem um acesso aí também ao aplicativo do vina que é para melhorar aí né áudio aí no smartphone o áudio fica melhor mais alto né é muito bom é ligações aqui nessa rom pessoal também não tem problema está funcionando de boa sem nenhum tipo de problema aí você pode fazer ligação de boa é acesso aqui né eu não falei aqui do 4g né não tem como eu testar aqui o 4g porque aqui na minha cidade não tem acesso ao 4g mas algumas pessoas tem como a relator aí né e foi no fórum que eu acho que foi no fórum mil e que eu encontrei né tava dizendo aí que tá funcionando de boa o 4g não apresenta problema é a loja também né funciona de boa sem nenhum tipo de problema você pode estar fazendo da olheira seus jogos aplicativos sem nenhum tipo de problema é relacionado ao desempenho né para jogos nessa ruim está muito bom é eu joguei alguns jogos aqui nessa rua né eu fiz o teste dessa rua é só que eu apaguei os jogos foi o filho do teste aqui de jogos como fixe gan fiz o teste também dia asfalto colete força do e também moda combate 45 esses jogos aí que eu fiz o teste é não teve não apresentou nenhum tipo de problema rodou super fluido e leve não travou então pessoal é essa arruma que está muito boa eu recomendo vocês usar né caso vocês queiram usar essa ruim vocês vão aí gostar muito dessa então pessoal eu vou aqui mostrar mais dessa um mil e que de uma vez em nós o xixi não sei mas que ele não sabe até aqui e aí não sei se a gente não se é isso e aí que você sabe você tem que bater dos outros Tchau. 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 Então pessoal, esse vídeo aqui foi uma análise da ROM MIUI Kiwi versão 8.2.1.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. E se puder também favorita esse vídeo. Valeu. Tchau.